Última sexta-feira do ano e as estradas de São Paulo tem trânsito lento. Antes de seguir viagem é preciso tomar alguns cuidados básicos para que a viagem não se transforme em um problema. É claro, é importante fazer uma revisão no veículo e planejar o que levar e como organizar as malas. Você se preocupa em revisar o veículo antes de viajar? Tudo que eu posso fazer, inclusive verificação de óleo, pneumáticos, motor, a documentação, que é muito importante. Eu sempre me mantenho a par de como o carro está. Por exemplo, dessa vez a gente não checou nada, até porque a gente quer mais chegar logo na praia. Quem trabalha socorrendo motoristas diz que é comum encontrar carros quebrados nas estradas. O pessoal aproveita o feriado aí, prolongado e desce, os carros quebram, não faz a revisão direito. E aí só dá carro quebrado e nós pegando. Nesta oficina mecânica no bairro da Lapa, Zona Oeste de São Paulo, a procura para fazer revisão antes de pegar a estrada aumentou 30% neste mês. Alguns itens básicos precisam ser checados antes de uma viagem. A gente sugere ao motorista que antes de sair de casa, com o carro frio, é importante dizer isso, que o carro tem que estar frio, ele verifica o óleo, né? O nível do óleo. Ele tem duas marcações aqui na vareta, tá vendo? A marcação mínima e a marcação máxima. O nível tem que estar entre as duas marcações. Nunca menos do que o mínimo. Agora, qual outro item que pode ser visto aqui, que o próprio motorista pode verificar em casa, então, com o motor desligado com o carro frio? Então, é o nível de água do sistema de arrefecimento. O que é o sistema de arrefecimento? É aquele que refrigera o motor, né? É a água que refrigera o motor. É esse reservatório plástico que você vê aqui, com essa tampa amarela. Você verifica a emenda do reservatório. Ela vai te mostrar o nível que tem que estar a água. Geralmente, ela é meio avermelhada porque possui o aditivo. Então, ela tem que estar bem na metade do reservatório. Outro item que não pode ser esquecido são os pneus. Compare esses dois. Um em perfeito estado. O outro, tão desgastado a ponto de ser visível a malha de aço que dá sustentação à borracha. Isso aqui é muito perigoso. O que pode acontecer? Você vai derrapar na estrada, você vai perder o controle do veículo. Se, por exemplo, esse pneu estourar e ele estiver na roda traseira, você não tem ideia para onde esse carro vai. Você fica completamente impotente em relação a dominar o veículo em uma situação de estresse como essa. É importante fazer também alinhamento e balanceamento das rodas. O preço, por uma revisão simples, custa a partir de R$ 150. Depois de cuidar do carro, é hora de preparar a mala. Sheila já precisou deixar alguns itens em casa por não caber na bagagem. Até sapato. Já aconteceu de a gente viajar, chegar no local, estar com a roupa e não ter o sapato adequado para usar. Em primeiro lugar, a gente sempre coloca calças, jeans ou calças sociais, toalhas de banho. A gente pode estar colocando também em primeiro lugar. Em segundo lugar, começa a ser blusinhas, camisas. É importante organizar. Assim, para a hora que você for tirar isso da mala, você já saber exatamente onde está. Um segredinho são esses organizadores, que podem ser achados em lojas de departamento, pelo preço médio de R$ 10. São encontrados em tamanhos e formatos diferentes. Sapatos, a gente indica levar um sapato para a noite, um chinelo e um tênis para a caminhada ou uma hora e mais de lazer. Esses já estão nos organizadores, onde separa cada sapato, que você pode estar colocando dessa maneira aqui. A visita de uma profissional como esta custa, em média, R$ 200. Sheila afirma que vale a pena. Eu estou impressionada. Muito bom, muito bom mesmo. Muito espaço, tudo o que precisa aqui dentro. Fantástico, fantástico. Agora só curtir a viagem. Agora só curtir a viagem.